Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês trazendo mais um tutorial, mais uma dica top. Pessoal, esse vídeo aqui vai ajudar muita gente aqui, principalmente que eu sei que no meu canal aqui tem muitos youtubers que me acompanham, que me assistem, tá? Muitos youtubers aí, muita gente tem canal, e esse vídeo eu tenho certeza que vai ajudar todos aí. Porque, recentemente, o YouTube mudou aí algumas das suas diretrizes. Antigamente, quando você levava o conhecido Strike, o primeiro você ganhava um alerta aí no seu canal. Esse alerta não saía nunca mais do canal, ele ficava lá na aba, no canto esquerdo, como vocês estão vendo aí. Então, quando você levava ele e mais três, você perdia o canal, certo? Independente de que canal fosse, o alerta ele ficava ali para sempre. Pois, recentemente, o YouTube mudou a sua diretriz mais uma vez. E agora dá para você remover esse alerta aí, isso mesmo. O alerta que fica lá no cantinho, lá no seu YouTube estúdio. E eu vou ensinar vocês a como remover esse alerta, né? Conhecido também por Strike, conhecido também pelo primeiro Strike. Então já cola aquele seu dedo no like aí, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então, eu levei o Strike no meu outro canal aqui, pessoal. E agora eu vou ensinar vocês a como remover esse alerta, que é o primeiro Strike aí, beleza? Então cola comigo aqui. A primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte. Se você levou a primeira vez o Strike e recebeu o alerta, e não apagou o vídeo que você recebeu o alerta, você pode fazer pelo aplicativo YouTube Estúdio, primeiramente, beleza? Você vai abrir ele aqui, você vai vir aqui no vídeo que levou o alerta. Ele está com o cifrão vermelho. Você vai clicar em cima. E vai vir simplesmente aqui em mais. Aí ele vai estar explicando aqui, está ali coisa, coisa e tal. Você vai clicar aqui em ação necessária. Clicou em ação necessária? Está ali, ó. O vídeo removido, tal, 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 tal. Esse é apenas um alerta. Você pode fazer um breve treinamento, tal, tal, tal. Então você vai clicar aqui em avançar. Certo? Ele vai te mostrar o vídeo que foi... É que você levou o alerta aí. Só você pode ver. E você pode pôr avançar para fazer o treinamento. Você vai clicar em avançar. E clica aqui, ó. Se você quiser contestar o vídeo primeiro, você contesta. Se caso você ache que o vídeo estava tudo certinho, tudo na ordem, você contesta. Mas se você quiser tirar o alerta, você vai ter que fazer o treinamento. Então aqui, ó. Fazer treinamento. Você clica em fazer treinamento. Aí, conteúdo nocivo e perigoso. Aqui ele vai explicar algumas coisas. Certo? E você vai clicar em avançar. E aqui você vai começar a fazer uma espécie de treinamento, né? Tipo aqui, Oscar é vlogger. Publicou um vídeo que faz pegadinha com o melhor amiga. Trocando a foto. Aqui é simples, pessoal. Você vai respondendo se você acha que faz parte das diretrizes do YouTube ou não. Você vai seguir até o final, beleza? Lembrando, isso é pra quem levou o strike, o alerta. É o primeiro alerta, certo? E não apagou o vídeo. Agora, se você já está aí com o alerta faz tempo no canal e não sabia disso. Você vai ter que ir no Google Chrome aqui, tá? Você vai ter que ir no YouTube Studio do Google Chrome aí. Então, pessoal. Deixei a tela deitada aqui que acho que fica até mais fácil, né? Estou no YouTube Studio do navegador de internet aí. Tanto faz como celular, quanto para PC, computador aí, beleza? Então, vai estar aquele avisinho chato lá do lado esquerdo. O alerta de diretrizes. O primeiro. O primeiro que não saía. Agora saía. Eu vou ensinar vocês. Então, você vai clicar nele lá em cima. A violação do canal. E vai estar aqui. Alerta. O seu conteúdo foi removido por causa de uma violação. Papapim, papapá. Aqui você vai ler tudo e tal. E você vai clicar aqui, pessoal. Tome uma providência. Se você tiver com a tela em pé. Ele vai estar lá embaixo no rodapé. Esse Tome uma providência. Se você deitar a tela, ele vai estar aqui. Então, vamos clicar em Tome uma providência. Aí tem lá. Aqui tem algumas coisas falando aqui. Há um problema no seu conteúdo. Papapim, papapá. Você vai clicar em Iniciar Revisão. Nesse azulzinho aqui. Lembrando que eu estou com a tela deitada aqui. Ele vai estar aqui. Você que tiver com o computador, ele vai estar aqui. Você que tiver com a tela em pé do celular, ele vai estar lá embaixo no rodapé. Clicou em Iniciar. Aqui ele vai mostrar o vídeo que está, etc e tal. Certo? Só que aqui a gente vai pôr aqui logo para avançar. Tá, pessoal? Aqui vai ter Lei e a Política. Vamos pôr direto em Avançar. Aqui, ó. Tem Enviar Contestação. Certo? Só que a gente não vai fazer isso aqui. Enviar Contestação. A não ser que você queira contestar o vídeo. Lembrando, calma o seu vídeo. Você acha que seu vídeo esteja dentro da diretriz. Você envia uma contestação e depois espera para fazer isso aqui. Beleza? Agora, se você sabe que seu vídeo, por algum motivo, infligiu a lei aí, ou você já enviou a contestação, você vai fazer tudo certinho aqui. O passo a passo do mesmo jeito. Mesmo depois de ter enviado. Então, você vai vir aqui em Enviar, aqui em cima, Fazer Treinamento. Fazer Treinamento. Clicou em Fazer Treinamento aí, ó. Aqui ele vai estar explicando algumas coisas. Você vai colocar em Avançar. Igual lá no aplicativo. Você vai colocar em Avançar. E aqui você vai começar a responder as perguntas. Vou deixar a tela em pé agora, pessoal. Vou deixar a tela assim que é melhor. Então, você vai respondendo aqui, ó. Por exemplo, ó. Ana é especialista em segurança cibernética. Ela ensina sobre hacking ético. Uma atividade em que especialistas em segurança cibernética testam sistemas de redes, de computadores para encontrar, tal, tal. Aí você vai respondendo. O que você acha? Sim ou não? Sim ou não? Até chegar ao final. Então, eu vou respondendo aqui. Certo? Vou dar pausa no vídeo. Vou respondendo até chegar ao final. Daí eu vou mostrar para vocês. Ó. Essa aqui é a primeira pergunta. Só para mostrar para vocês. Resposta correta. Daí ele mostra a resposta aqui. Aí você vai colocando em Avançar. Ó, pessoal. Respondi todas as perguntas aí. Aí, quando eu respondo a última, ele vem aqui, ó. Bom trabalho. Você concluiu o treinamento. E agora? Seu alerta expirará em 17 de abril de 2024. Caso você viole a política de conteúdo nocivo ou perigoso outra vez, antes da expiração do alerta, seu canal vai receber um aviso. Se você violar uma política diferente, vai receber outro alerta e terá a oportunidade de fazer mais um treinamento. Então, pessoal. Ele, agora o alerta se tornou, se tornou um strike normal. Mas, você vai ter que fazer sempre aí um treinamento quando você receber o alerta. Por exemplo, se o alerta expirou, se o alerta expirou, você vai ter que fazer... Aliás, se o alerta expirou e depois você levou outro alerta, você vai ter que fazer outro treinamento. Beleza, pessoal? Então, é assim que vai funcionar o YouTube agora. Sempre o primeiro você vai ter que fazer o treinamento aí, para que ele possa expirar futuramente e, assim, retirar o alerta lá do rodapé do seu canal. Beleza? Agora veja como que está lá. Olha, voltei para a página inicial. Vou clicar aqui, olha, na violação do seu canal. Você vai ver que agora lá, olha. Expira em 17 de abril. Beleza? Expira em 17 de abril. Então, é isso aí que eu queria passar para vocês, tá? O YouTube mudou algumas diretrizes e agora aí muita gente não sabia dessa. Então, dá para tirar o seu alerta aí do seu canal. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e fui! E aí